Olá, estudantes! Eu sou a professora Anacelina, vou estar aqui hoje com vocês para mais uma aula de família e direitos humanos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que a gente tem escutado muito nos meios de comunicação ultimamente, sobre a ciência. Você já ouviu falar sobre ciência? É uma disciplina da escola, né? Sei que vocês têm um componente curricular que vocês têm na escola, que vocês estudam, né? Mas o que vem na cabeça quando você pensa em ciências, quando você fala em ciência? Você já parou para pensar sobre isso? Você lembra do professor ou da professora? Lembra de algum conteúdo que você estudou que você gostou? Mas agora eu quero que você pense o que vem na sua cabeça quando eu falo sobre um cientista. Qual que é a imagem de cientista que você tem aí na sua cabeça? Como que ele é esse cientista? Você já parou para pensar? Como são esses cientistas quando você pensa o que é um cientista? Eu posso trazer alguns exemplos aqui que vão aparecer aí na tela para vocês. Tem alguns cientistas que são muito famosos já dentro da história da humanidade, né? Que tem o Albert Einstein, né? Que é aquele primeiro ali que tem aquele cabelo bem espetado, que tem umas fotos até que às vezes ele está com a língua para fora. E ele, o Albert Einstein, ele fez a teoria da relatividade. A teoria dele revolucionou muitos aspectos da ciência. O Isaac Newton é aquele ali do meio, também é uma ilustração, né? E ele fez a teoria da gravidade. Ele descobriu a gravidade, que também revolucionou muitos aspectos aí dos nossos estudos enquanto humanidade, das nossas descobertas enquanto humanidade. E em terceiro, do lado ali, tem o Charles Darwin, que ele fez a teoria da evolução biológica. Ele mostrou o quanto os seres vivos e os seres humanos vão se desenvolvendo, vão evoluindo conforme o tempo e as necessidades que o meio oferece. Então, esses são alguns exemplos de cientistas muito conhecidos, muito estudados, que a gente, de alguma maneira, a gente sempre estuda na escola, né? Eles, as teorias e tudo mais. Mas, eu tenho aqui também alguns cientistas brasileiros. Vocês já pararam para pensar que a gente também tem cientistas brasileiros? Olha lá, ali eu tenho três cientistas brasileiros. E esses três, na verdade, eles são cientistas que acabaram indo, pesquisando e descobrindo coisas em relação à questão da medicina, né? Que a gente fala tanto hoje em dia da pandemia, que está tão em voga a questão dos estudos da medicina. E esses três são brasileiros que descobriram coisas muito bacanas. Então, o primeiro ali é o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, ele era um médico sanitarista também, que tem até uma praça aqui em Curitiba, né? Que tem o nome Oswaldo Cruz. E ele põe um dos responsáveis pela descoberta, a radicação da malária, da varíola, né? Lá no começo do século, ele descobriu a maneira de tratar essas doenças. E ele era um pesquisador, entre várias outras descobertas e estudos que ele fez. Essa foi uma das que mais ele se destacou. No meio ali tem o Carlos Chagas. O Carlos Chagas, ele descobriu um protozoário que causa a doença de Chagas, que é uma doença no coração. E foi uma descoberta tão importante para a medicina que até a doença se chama doença de Chagas por causa dele. De tão importante que foi a descoberta que ele fez. E o terceiro ali, Aldolfo Lutz, ele foi um cientista que ele descobriu quem transmitia a malária, que é o mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue. Então, foi ele que descobriu isso e também revolucionou todo esse tratamento dessas doenças que matou muita gente na história do nosso país ao longo de todo o século XX. Ainda está presente essas doenças, mas que foram as descobertas deles que conseguiu avançar muito no tratamento e na cura de muitas pessoas. Então, vocês já viram quantas descobertas importantes que esses cientistas fizeram? Existem muitos, inúmeros outros cientistas, tanto no Brasil como no mundo. Mas são descobertas que transformaram a vida da humanidade, que transformaram a vida de grupos específicos de pessoas. E hoje em dia, a gente segue tendo muitos cientistas que pesquisam e descobrem muitas coisas bacanas todos os dias no mundo inteiro. Então, mas agora eu quero saber uma coisa. Quando eu pedi lá pra você pensar nesse cientista, você pensou em algum desses aí que eu apresentei? Ou você pensou em outros? E se você pensou em outros, você sabe qual que foi a descoberta e a teoria desse cientista? Você já tentou ler, estudar e descobrir qual que foi a importância dessa invenção e dessa descoberta que ele teve? Não foi nenhuma invenção, foi uma descoberta, uma teoria. Você já pensou em estudar e ler mais sobre isso? É interessante a gente descobrir isso, né? Ou até, quem sabe, pensar em outras coisas que vocês queiram pesquisar e descobrir, né? Vocês são jovens agora e podem também virar futuros cientistas, não é mesmo? Então, dentro dessa lista lá que vocês pensaram, tinham cientistas brasileiros? Geralmente, quando a gente fala em cientistas, a gente pensa em cientistas de outras partes do mundo. A gente acaba não valorizando muito os cientistas brasileiros, porque realmente no nosso país não tem muito incentivo para as pessoas serem cientistas, né? Infelizmente, muitas vezes os cientistas brasileiros têm que ir para outros países para conseguirem ser cientistas, para conseguirem pesquisar. Mas, ainda assim, a gente tem muita gente boa aqui dentro. E vocês pensaram em algum cientista brasileiro? Você já parou para pesquisar o que os cientistas brasileiros andam descobrindo, né? Nas pesquisas, andam fazendo, né? Por aí? É importante a gente saber, né? A gente entender o que o cientista, quantas coisas bacanas que o cientista faz para o bem da humanidade, para o nosso bem do dia a dia, para resolver problemas, doenças e várias questões que a gente precisa resolver no nosso dia a dia, né? E agora, eu te faço mais outra pergunta. Quando eu te perguntei sobre qual que um cientista, como que era um cientista que você imaginava, tinha alguma mulher ainda que passou pela sua cabeça? Geralmente, quando a gente fala em cientista, a gente só pensa em homem, né? A gente nunca pensa em uma mulher cientista. Por que será que acontece isso? Você já parou para pensar? As mulheres são menos capazes que os homens? Por isso que elas não são cientistas? O que será que acontece que geralmente são os homens que são cientistas? Ou os homens que ficam famosos como cientistas? Ou será que não existe cientistas mulheres no mundo e no Brasil? Essas são perguntas para a gente ficar atento, né? O que será que tem acontecido por aí? Por que será que quando a gente pensa, a gente não pensa em uma mulher? Porque geralmente é o homem mesmo, né? Os cientistas que a gente vê por aí. E você sabe por que isso acontece? São vários fatores que isso acontece. Mas um dos fatores que acontece, você sabe o que é? As mulheres, na história da humanidade, na humanidade não, na história da nossa sociedade, geralmente as mulheres não tiveram muitas oportunidades de estudo. Geralmente eram os homens que tinham mais possibilidade de estudo, oportunidade. As mulheres culturalmente eram levadas mais para os afazeres domésticos. Muitos pais e maridos proibiam as mulheres de estudar. Mas tinham aquelas que estudavam, tinham aquelas que faziam descobertas brilhantes, tinham aquelas que faziam pesquisas brilhantes. Mas sabe o que que acontecia? Na hora de divulgar as descobertas que essas mulheres faziam, quem divulgava eram os homens. E eles que levavam a fama pela descoberta daquela teoria. Então, por isso que a gente não vê as mulheres, né? Como cientistas, como conhecidas cientistas, como conhecidas estudiosas desse tema. Então, são coisas que a gente tem que mudar, né? A gente vê, tem que incentivar, a gente vê vocês, meninas que estão aí me escutando, podem ser futuras cientistas, sim. Vocês, meninos, podem ser futuros cientistas, sim. Mesmo morando no Brasil, mesmo sendo meninas, né? E os meninos também incentivando as meninas a estudar e ser cientistas, por que não? Vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Então, as mulheres podem ocupar esses espaços que sempre foi mais abertos para os homens e fechados para as mulheres. Mas a gente está aqui para abrir esses espaços e mostrar esse caminho para as meninas que é possível, né? É possível elas revolucionarem toda essa situação de serem cientistas. Então, mesmo com todas essas discussões, com esses inúmeros avanços sociais que a gente vivencia hoje na atualidade, a gente ainda tem muita desigualdade de gênero na ciência, né? Não só na ciência, mas em várias áreas, mas tem muita desigualdade, muito, né? O acesso ainda aos homens a esse meio da ciência ainda é muito grande em comparação ao acesso das mulheres, né? Então, a título de exemplo, por exemplo, os dados divulgados pelo Unesco em 2018 revelam que as mulheres integram somente 28% do cenário científico mundial. Então, ainda é relativamente baixo, né? Em relação aos homens. Então, aqui, para vocês terem, né? Entenderem algumas coisas, mas tem algumas áreas que as mulheres são maioria. Então, eu trouxe aqui para vocês uns dados do jornal da USP de 2020, que ele traz alguns dados em quais áreas as mulheres são maioria que os homens na ciência. Então, olhem lá. Áreas na ciência em que as mulheres no Brasil são maioria. Então, uma área bioquímica, né? Elas são maioria, mas é um pouquinho só a mais, né? Então, as mulheres são 52,7% e os homens 47,2% de pesquisadores, né? Da bioquímica. Depois, na área da odontologia tem 52% de mulheres e 47,5% homens. Na área da imunologia e microbiologia, 57% de mulheres e 42% de homens. E na medicina tem 52% de mulheres e 47% de homens. Viram só? Na medicina tem mais mulheres pesquisando do que homens. Na neurociência, 54% de mulheres e 45% de homens. Na enfermagem, 73% de mulheres e 26% de homens. Olha a diferença na enfermagem. A farmacologia tem 57% de mulheres e 42% de homens. Então, vocês viram que tem algumas áreas que tem mais mulheres que homens. Isso a gente pode também ter uma discussão em outro momento, em outra situação, de pensar o porquê que em algumas áreas as mulheres já estão ganhando mais espaço que outras dos homens, né? Quais são essas áreas? Infelizmente, muitas vezes, as áreas de maior prestígio, de maior... que são tidas como elite, né? Acabam indo... os homens acabam indo mais do que as mulheres. Mas, a gente já está nesse caminhar para tentar ir diminuindo essa desigualdade de gênero no meio científico entre homens e mulheres. Então, nessa tentativa realmente de tentar sanar essa desigualdade, a Fiocruz tem... A Fiocruz é aquele instituto que está fazendo as vacinas, por exemplo, agora do coronavírus. A AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca, é feita pela Fiocruz. E ela está comprometida com a promoção da equidade de gênero na ciência, em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODSs definidas na agenda de 2030. O Dia Internacional de Mulheres e Meninas da Ciência, comemorado em 11 de fevereiro, foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas e passou a integrar o calendário de eventos da Fundação em 2019. Sobre a liderança da Unesc e da ONU Mulheres, o evento acontece em diversos países, com atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. Então, a Fiocruz fez isso em parceria com a Unesco, mas ela está aí, é uma fundação que está fazendo e promovendo a saúde, desenvolvimento social, gerando conhecimento científico e tecnológico para toda a população. Então, são cientistas que estão lá pesquisando, que estão fazendo as vacinas para salvar vidas. Então, a ciência é muito importante, né? A gente investir em um país, investir em ciência, a população valorizar os cientistas para isso. Agora, no meio da pandemia, a gente viu o quanto é importante ter os cientistas, o quanto é importante nós termos meios de pesquisa para resolver e sanar esses problemas que a humanidade está passando, né? Mas que a gente, enquanto país, tinha uma fundação estruturada com cientistas muito competentes para produzir essa vacina para a gente, né? Então, dentro disso, a educação tem um papel fundamental para transformar essa questão mesmo da ciência, desse desenvolvimento de cientistas e até para construir, desconstruir esse imaginário que a ciência só é lugar de homens, né? A ciência é um lugar de mulheres que a gente tem que combater essa desigualdade e histórias, né, de mulheres cientistas, de mulheres que estão pesquisando e contribuindo para a ciência, tanto brasileira quanto mundial, é muito importante, né? Então, dentro disso, eu vou trazer para vocês a imagem de algumas cientistas que fizeram história no mundo todo. Então, nessa lista aqui de cientistas mulheres, né, que a gente vai até apresentar para vocês, essa aqui é a Shirley Jackson. Ela é uma mulher, parece professora, né? Mas ela foi a primeira mulher negra a ganhar, a conquistar o PhD, que é um pós-doutorado numa das universidades mais concorridas dos Estados Unidos. E ela realizou uma pesquisa que foi a base, que originou, né, diversas tecnologias que a gente usa até hoje. Então, teve o fax portátil, né, que foi usado durante muito tempo, mas o telefone de toque, os painéis solares, cabos de fibra ótica, aqueles dispositivos de chamada em espera, identificador de chamada, foi todo, tudo isso foi desenvolvido com base na teoria da Shirley Jackson. Então, olha que legal que ela transformou muitas coisas que a gente usa até hoje, né? A próxima é a Gladys West. Ela também é americana, negra, né? As duas que a gente apresentou agora são negras. E ela desenvolveu, sabe o quê? O GPS. Coisa que a gente usa tanto hoje, né? Hoje em dia, dependendo do lugar, a gente nem tenta descobrir sozinha, a gente já coloca no GPS. Então, foi graças à Gladys, né, essa Gladys West, que a gente consegue andar por vários lugares, por várias cidades, sem se perder, né? E a Gladys, ela foi uma cientista que ela nasceu em 1930. Então, ela fez toda essa teoria, esse legado na tecnologia há muito tempo atrás, né? Então, ela era filha de trabalhadores agrícolas, foi uma aluna muito, muito, né, muito empenhada. E ela desenvolveu tudo isso que foi a base do GPS que a gente usa até hoje. Então, olha como essas descobertas, né, dessas cientistas acabam trazendo muitas coisas bacanas e muitos legados até hoje que a gente usa no mundo todo, né? A próxima é a Valerie Thomas. Também uma cientista negra, americana, e ela descobriu uma coisa muito legal, que eu acho que vocês gostam bastante. O filme em 3D, foi graças a ela que a gente consegue assistir um filme 3D. Foi uma tecnologia que ela inventou, ela é uma física responsável por desenvolver e patentear em 1980. Então, faz tempo já que ela inventou tudo isso. Ela inventou o transmissor de ilusão, né, que ela vai fazendo essa questão do tridimensional, que é o 3D. E ela foi uma tecnologia tão bacana e tão revolucionária, que ela é utilizada até hoje pela NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos. E ela também trabalhou durante muito tempo na NASA, desenvolvendo várias questões e várias pesquisas lá dentro da NASA e trazendo vários benefícios que a gente usa até hoje. Bacana, né? A próxima, essa aqui é a Esther Seideira Sabino. Ela já é uma cientista brasileira. Ela é uma cientista brasileira e ela é uma cientista atual. Ela não foi uma pessoa que inventou alguma coisa lá há anos atrás. Hoje, ela é uma cientista ativa dentro do Brasil. E sabe o que ela conseguiu descobrir há muito pouco tempo atrás? Ela conseguiu, juntamente com a equipe dela, sequenciar o genoma do novo coronavírus em apenas dois dias. Então, foi graças à Esther Sabino e à equipe dela que elas conseguiram sequenciar o genoma para facilitar todo o andamento da pandemia dentro do nosso país. Ela é da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. E, graças a toda essa experiência, ela se tornou a coordenadora desse grupo que fez esse sequenciamento genético. E, dentro desse grupo de cientistas que a Esther Sabino coordena, tem um grupo de 27 pessoas, 27 cientistas, sendo que 17 são mulheres. Então, olha que bacana que dentro da USP, que é a Universidade de São Paulo, uma universidade pública de São Paulo, existe um grupo com 17 mulheres que estão pesquisando e estão desenvolvendo várias questões sobre o coronavírus e outras tantas pesquisas. Então, essa, a próxima que está aparecendo aí é a Jaqueline Gozzi Jesus, que também é uma pesquisadora negra brasileira que faz parte lá da equipe da Esther. Então, ela é pesquisadora e ela foi, a partir dos resultados do mapeamento genético, foi que elas conseguiram, esse mapeamento que elas fizeram em dois dias, que foi um dos recordes mundiais para fazer esse sequenciamento do coronavírus, elas conseguiram entender como que a doença estava evoluindo dentro do país, né? Quais que eram os fatores responsáveis para controlar e para prevenir essa doença dentro da pandemia e até para um forte documento também para o desenvolvimento da vacina. Então, foi graças a esse sequenciamento que elas fizeram lá no passado, que também contribuiu para o desenvolvimento da vacina e para a gente chegar, né, a várias vacinas e a prevenção e como era transmitido e como que a gente podia se cuidar dentro de tudo isso. Então, olha quanta coisa bacana que contribuiu para a população, né, não só brasileira, mas de vários países também a ação que elas fizeram. A próxima é essa Georgia Sampaio. Ela também é brasileira, também uma mulher brasileira, baiana, e ela ainda, quando ela estava no ensino médio, a tia dela foi diagnosticada com uma doença chamada endometriose. Endometriose é uma doença que acontece no útero das mulheres e ela é uma doença que atinge milhões de mulheres no mundo inteiro e ela ficou tão impressionada com o problema que a tia teve que ela desenvolveu todo um processo para o tratamento dessa endometriose. Ela já ganhou prêmios e tudo mais em relação a isso. Bem novinha já lá no... Logo que ela saiu do ensino médio, ela já começou a estudar e pesquisar sobre isso e daí conseguiu descobrir e desenvolver esse tratamento. A próxima é a Marcele Soares Santos. Ela é conhecida como a estrela da física. Então, a Marcele, ela estuda as ondas gravitacionais e a energia escura. Ela é a única brasileira entre 16 líderes que coordenam essa pesquisa. É um complemento à descoberta de ondas gravitacionais, que é uma teoria que recebeu um prêmio Nobel da Física em 2017. Então, olha quanta... quanta gente famosa por aí, conhecida e tem em outros países, que são brasileiras que estão aqui, que tiveram uma realidade bem parecida com muitos de vocês que estão aí nos assistindo e que estudaram em escolas públicas como vocês, que tiveram várias questões como vocês e conseguiram chegar até lá. Então, a própria Marcele falou, já reconheceu que a física ela ainda é uma área extremamente dominada por homens, mas que com o passar do tempo e com essa divulgação, até por meio de uma aula como a gente está tendo aqui, isso está melhorando. As mulheres estão tendo mais acesso e estão conseguindo acessar e ter oportunidades também de estudar esses temas. Então, segundo a Organização Mundial das Nações Unidas, a ciência e a cultura, apesar de todas as conquistas já realizadas pelas mulheres, apenas uma entre quatro pesquisadores são mulheres no mundo. Então, ainda é muito pouco. A gente pode ainda melhorar bastante essa questão com esse empoderamento das mulheres, esse acesso a oportunidades diferentes de acessar esse meio científico. Então, a sub-representação ainda é menor em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aquelas áreas que a gente apresentou, as mulheres ainda são o maior número. Mas nessas áreas ainda falta bastante incentivo e reconhecimento para as mulheres acessarem também as pesquisas dessas outras áreas. E no Brasil, ainda não só as mulheres, as mulheres também, principalmente, mas também a questão de ser cientista no Brasil ainda é um desafio e que nós, enquanto populações, temos que lutar e defender esse direito e valorizar essa questão da ciência porque só traz benefícios para a nossa população, só traz benefícios para a gente e a gente tem que valorizar e garantir de ter esses incentivos para ter cientistas, para os cientistas poderem pesquisar, poderem estudar, poderem descobrir, inventar, né, vacinas e entre tantas outras coisas que eles descobrem aí para facilitar e favorecer o nosso desenvolvimento, né. Então, no Brasil, as mulheres são 40% das pesquisadoras doutoras das cinco áreas do conhecimento, linguística, letras e artes, engenharias, ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra e ciências da saúde. No entanto, existe uma ocupação ainda inferior quando se olha para os topos de carreira e para os espaços de poder. Lembra que eu falei que lá, antigamente, as mulheres faziam grandes descobertas e eram os homens que ganhavam o título como grandes cientistas? Então, isso ainda acaba acontecendo de alguma maneira ou outra porque quem ainda está nas posições de liderança dos grandes grupos de pesquisa ainda são os homens, né. As mulheres são cientistas, mas esse espaço de poder ainda é do homem na nossa sociedade. Então, com o tempo, né, a gente quer com essas discussões e esse empoderamento, a gente quer realmente que as mulheres ganhem espaço também, né, de acessar esses espaços e tenham condições também de desenvolver as suas teorias, os seus estudos dentro das diversas áreas que tem por aí, né. Então, a... essa questão dessa diferença, ela já começa desde a escolha da profissão. Muitas vezes, as mulheres, os papéis atribuídos na sociedade para as mulheres não são de cientistas, de estudiosas, porque culturalmente esses trabalhos das mulheres vão para questões domésticas, de cuidado dos filhos, de cuidado dos idosos, da família e a mulher acaba não tendo esse tempo de estudo, de se, né, de se qualificar, de estudar. Então, são várias questões que acabam acontecendo, né, em geral na nossa sociedade que acabam tirando, né, as mulheres desse espaço científico que a gente tem. Então, por isso que a gente está aqui exatamente para discutir sobre isso, para vocês ficarem atentos a todo esse processo, né, que as mulheres podem ser realmente o que elas quiserem, né, dentro dessas escolhas por aí. Então, por isso que é importante a gente conhecer, a gente discutir, a gente conversar e todo mundo, né, tanto meninas, meninos, homens e mulheres em busca dessa garantia, né, dessa oportunidade das mulheres virarem cientistas, dos brasileiros terem oportunidades realmente de estudar e de desenvolver teorias e desenvolver tantas coisas bacanas que a gente precisa desenvolver para o nosso bem-estar. Então, a gente falou tanto de invenções e de cientistas e descobertas, agora, para ilustrar um pouco a nossa conversa, eu vou trazer um vídeo que eu contei uma história que se chama Lolo Barnabé e dentro dessa história o Lolo Barnabé ele faz muitas invenções junto com a sua esposa que é a Brisa. Vamos ver? Lolo Barnabé Eva Furnari No tempo em que as pessoas moravam em cavernas existia um homem chamado Lolo Barnabé. No princípio, Lolo parecia ser um sujeito meio bronco. Com o tempo, porém, foram percebendo que ele tinha muitas qualidades. Era inteligente, criativo, entusiasmado, cheio de ideias novas e nada preguiçoso. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa, ela era um amor, gentil, carinhosa, bem-humorada e também super inteligente. É claro que eles tinham se casado por amor. Depois de passar uma lua de mel maravilhosa nas montanhas da Pedra Lascada, o casal escolheu a melhor caverna da região para morar e começou a vida do dia a dia. No primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé. O menino era uma gracinha, alegre e brincalhão. Toda noite, a família se reunia em torno da fogueira e assavam a carne. O filho, depois de comer, se alinhava no colo da mãe para escutar as histórias que os pais contavam. No final, eles agradeciam a natureza, o alimento e tudo mais que tinham recebido e iam dormir e eram muito felizes. Eram felizes, mas nem tanto. A caverna era fria e úmida e, além do mais, não tinha porta. Os ursos e as onças podiam entrar a qualquer momento. Para resolver esse problema, o casal decidiu construir uma casa com porta e fechadura. Lolo, que era um sujeito habilidoso, fez um lindo sobradinho no alto do morro. Brisa queria que a casa fosse amarela e, como ele amava a esposa e queria vê-la feliz, inventou a tinta amarela. Assim que a tinta secou, a família se mudou para lá. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava mais de se vestir com pele de animais. Aquilo pinicava a pele delicada. Nessa ocasião, ela teve uma ideia genial. Faria roupas usando tecidos macios, como algodão e lã. Começou pelo vestido, depois criou o sutiã, a calcinha, a camiseta e a bermuda. Mais tarde, foi a calça jeans, a camiseta e a cueca de bolinhas. A parte dos calçados ficou com o Lolo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. As roupas ficaram jogadas pelo chão e Brisa detestava aquilo. Ela discutiu o problema com o marido e os dois juntos bolaram algo novo. Um móvel com muitas portas e gavetas e belos puxadores cromados. O nome da invenção não era muito criativo, guarda-roupa. Mas a coisa era boa, simples e prática. E Finfo adorou, pois agora tinha mais um lugar para brincar de esconde-esconde com o pai. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo fez uma bagunça danada para construir o guarda-roupa e Brisa ficou brava. Aí então, ele inventou a vassoura, mas a esposa ficou mais brava ainda que quase lhe deu umas valsoradas. O marido não entendeu porquê. Essa foi a primeira briga séria do casal. Depois disso, Lolo decidiu trabalhar fora de casa. Foi assim que surgiu à oficina. Tempos depois, numa bela manhã, Brisa olhou para o pijama sujo do filho e achou que era hora de pararem de dormir no chão. Lolo, que adorava desafios, foi logo pensando em algo novo. Será uma coisa quadrada, com quatro pés embaixo e macia por cima. Seria a solução? Correu para a oficina nova e fez um móvel adorável, a cama. Uma de suas melhores invenções. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Eles almoçavam e jantavam em cima da cama e os lençóis e cobertores e travesseiros ficavam imundos. Então, Lolo fez a mesa. Fez a mesa, mas não fez as cadeiras. Na hora do almoço, houve reclamações, pois era chato fazer as refeições em pé. Nesse dia, ele não comeu sobremesa, correu até a oficina para resolver o problema. Construiu uma cadeira para cada um e foi um sucesso. A coisa, então, a coisa era tão confortável que ele passou 15 minutos sentado. Lolo andava trabalhando tanto que nem tinha tempo de aproveitar as próprias invenções. De repente, lembrou-se que era um dia de apanhar a lenha para a fogueira do jantar. Deu-lhe uma preguiça danada. Será que não tinha um jeito mais prático de cozinhar? Nesse dia, Lolo inventou o fogão a gás. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. O fogão facilitava bastante o preparo das refeições, mas ainda precisava apanhar a água no rio, trazendo baldes pesados, um de cada vez. Marido e mulher pensaram, não tinha um modo mais fácil de fazer aquilo? Foi aí que inventaram a torneira e a água encanada. E já que tinham inventado a água encanada, fizeram logo o banheiro para não ter que ir no mato à noite sozinhos. Lolo dedicou-se totalmente e o resultado compensou. O banheiro ficou maravilhoso. Era moderno e tinha de tudo. Sabonete, esponja, shampoo, condicionador, papel higiênico, pente, escova, secador de cabelo, grampo, desodorante, algodão, cotonetes, paradrapo, lâminas e creme de barbear, loção, pás-barba, batom, perfume, creme hidratante, talco, comprimidos para dor de cabeça. Finfo adorou tudo o que o pai tinha inventado, menos a pasta e escova de dentes. No dia da inauguração oficial do banheiro, eles passaram horas fazendo caretas no espelho. Lolo estava ficando com mania de inventar e isso dava muito trabalho. Não sobrava tempo de ficar com o filho. A mãe, então, resolveu ajudar o marido na oficina para que ele pudesse voltar mais cedo do trabalho. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa e Lolo chegavam em casa cedo, beijavam o filho, mas depois ainda precisavam fazer o jantar, lavar a louça, a roupa, passar pano no chão. A casa deles agora era limpinha, confortável e tinha comida gostosa, mas era uma trabalheira sem fim. Achavam que a solução definitiva era facilitar ainda mais as tarefas do lar. Dessa vez, eles inventaram os elétrons domésticos, micro-ondas, centrífuga, forninho, batedeira, sanduicheira, liquidificador, espremedor de pó, aspirador de pó, computador, máquina de lavar roupa, louça, secadora, geladeira, freezer. E no fim de semana, quando finalmente eles iam descansar, perceberam que tinham que inventar a tomada. Lolo então trabalhou sábado e domingo sem descanso na segunda-feira, pois tudo a funcionar. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. De tempos em tempos, um ou outro aparelho encrencava e isso dava uma dor de cabeça. Eles tinham se acostumado com as maquinetas que faziam tudo e ficavam com preguiça de fazer trabalhos manuais. Preguiça de lavar a roupa no tanque, lavar louça na pia, fazer maionese batendo ovos com garfo, espremer laranja e etc. Além do mais, agora, a família Barnabé era chique e elegante. Lolo andava de terno e gravata e Brisa usava vestido de seda, salto alto e Finfo usava gel no cabelo. Eles queriam mais andar de qualquer jeito, despenteado, sem perfume, roupa amarrotada, não ficava bem. Foi por isso que Lolo acabou inventando o ferro de passar. Foi a sua pior invenção. O eletrodoméstico, além de não fazer o serviço sozinho, dava trabalho, queimava os dedos e corria o risco de incendiar a casa. Bem que Lolo tentou fazer algo parecido com a máquina de lavar, onde bastava jogar a roupa dentro, apertar o botão e sairia passada, mas não deu. Lola, então, entrou em crise. Ficou nervoso e inseguro. Para provar a si mesmo e para a sua família que continuava sendo um grande inventor, ele construiu algumas bobagens. O rádio, o ventilador, o abajur, o celular, o despertador. Isso, porém, não foi suficiente. À noite, ele continuava preocupado com o fracasso do ferro de passar. No dia seguinte, foi cedo para a oficina e procurou fazer coisas alegres para esquecer o assunto. As invenções desse dia foram mais divertidas. Ele inventou o brinquedo para o filho. Bola, pipa, peteca, fantoche, estilingue, pião, ioiô. Depois, foi o cavalo de pau, a bicicleta, o patinete e, por fim, uma caixa especial com imagens luminosas à televisão. E, no dia seguinte, criou o videogame e Finfo ficou super feliz. Lolo, porém, só esqueceu a insegurança uma semana depois, quando inventou um brinquedo para si mesmo, o carro. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Finfo tinha uma porção de petiscos, mas continuava sentindo falta do pai e da mãe. Todos os dias, por volta das quatro e meia da tarde, o garoto se deitava no carpete da sala e não fazia mais nada, apenas esperava a chegada dos pais. Quando Brisa e Lolo vinham da oficina, Finfo estava louco para brincar, mas os dois chegavam tão cansados que não queriam saber de conversa. Também não queriam preparar o jantar, pediram pizza por telefone. A família sentava-se na frente da televisão e não fazia mais nada. Aquela caixinha luminosa tinha sido a invenção mais hipnotizante de Lolo. Eles não sabiam, mas ela tinha o estranho poder de deixá-los meio esquecidos. Esqueciam de dormir, de conversar, de brincar, de se abraçar e às vezes até de fazer xixi. Certa vez, no começo da noite, a luz acabou. Os aparelhos da casa pararam de funcionar e tudo ficou mergulhado numa grande escuridão. Eles não sabiam bem o que fazer. Finfo, que estava acostumado com a luz elétrica, correu assustado para junto da mãe. Por sorte, Brisa tinha inventado as velas de aniversário e logo acendeu uma. Lolo então falou para a mulher, vou criar um gerador. Brisa, porém, discordou do marido. Lolo, agora chega. Não precisa inventar mais nada. Já temos coisas demais. O marido insistiu, vou criar o gerador. A mulher continuou discordando. Lolo suspirou, bufou, reclamou, mas depois achou que ela tinha razão. É verdade, temos coisas demais. Nessa noite, foram até o quintal e acenderam uma fogueira. Ficaram olhando o fogo e pensando na vida. Depois, Lolo contou uma história e Brisa contou outra. Finfo ouviu todo animado no colo da mãe. Eles estavam infelizes, mas nem tanto. Lembraram-se com alegria de um costume bom e antigo, agradecer à natureza o que dela recebiam. Fim. Então, gostaram da história? Vocês viram quantas coisas bacanas que eles inventaram? E vocês viram que a Brisa estava o tempo inteiro junto com o Lolo, né? Eles estavam inventando e criando coisas para facilitar a vida do dia a dia deles. Então, ser cientista é isso. É descobrir, inventar coisas para beneficiar a humanidade. Tá? Então, siga em frente. Se você quiser ser uma cientista, vá em busca dos seus sonhos. Tá bom? Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho